O pedalzinho dele está com vida própria, aí agora ele fez o método italiano, quebrou tudo e está resolvido. Você é italiano, não é? Tangari, ele é italiano, ele é, tem jeito. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rótulos rurais, e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz, e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras passando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas, cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão, a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e saber. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, irmãos e livros, meus discos, meus discos, meus discos, meus discos, meus discos, meus discos. E nada mais. Amém. Obrigada.